Música Estamos de volta, segundo bloco do Diário Mais. Eu estou hoje aqui com a personal organizer Sandra Azevedo. Tudo bem, Sandra? Tudo bom. Que bom que você veio pro programa. Estamos marcando essa visita há um tempo. Porque nossos telespectadores querem o quê? Dicas para organizar o seu guarda-roupa. Eu diria organizar a sua vida. Não é, Sandra? Porque na verdade não é só... Você não dá só dicas de... Ah, vamos organizar aqui uma gaveta, um armário. O trabalho é bem mais amplo, não é isso? E muito amplo. Nós temos um nicho muito grande, por exemplo. Nós temos mudança, nós temos recém-casado, nós temos pós-luto. Pós-luto? Pós-luto. Como é que funciona? Pós-luto é o seguinte. Muitas pessoas perdem seu agente querido e naquele momento de... Assim, a ficha não caiu. Ele pega tudo e desfaz de tudo. Olha, você sabe que nunca pensei nisso. Nunca passou pela minha cabeça porque eu ainda não tive, graças a Deus, assim... Né, uma perda na família, mas quem teve deve saber que... Eu nunca pensei, assim, que realmente tem as coisas da pessoa, né? Doente querido, das pessoas... Da pessoa que se foi. Como é que faz? Então, a pessoa, o quê que acontece? Ela dá tudo e depois. Ela quer sentir um cheiro... É comum as pessoas darem tudo? É comum, muito comum. Naquela coisa... Porque naquela transição de primeiro mês, a pessoa fica assim, meio que não sabe o que fazer. Aí, ah, vamos dar isso tudo aí. Aí dá. E depois? Ah, eu queria aquela peça. Então, nós, como profissional, tem o tempo deles. O luto é deles. Por exemplo, se alguém me perguntar, ah, eu posso dar isso tudo aqui? Não, não. Agora não. Vamos esperar um pouquinho. Então, se alguém está assistindo e tem alguém que passou por essa perda recentemente, pode entrar em contato com você. Você tem uma consultoria específica para isso? Pode, pode. Com certeza. O valor é uma... Como é que funciona? Tem para todos os casos? Tem, isso aí é a parte mais fácil da gente conversar. Ah, que bom. Porque às vezes as pessoas podem achar a consultoria, né? Ah, não, vai ser uma coisa cara, eu não posso. Gente, tem a Sandra aqui em Teresópolis, né? Que fez a formação e ela estava conversando isso comigo. Tem vários preços, várias tabelas. Então, assim, não importa qual é o momento que você está passando, seu guarda-roupa é grande, sua casa é grande, você é pequena, né? Como ela mesma falou. Então, sempre tem um truque. Sempre tem um jeito de fazer, caber no bolso e você passar por aquele momento de uma forma melhor, né? Mais saudável, né? Porque o nosso objetivo, Carol, é ajudar as pessoas a se organizar. Porque hoje todo mundo tem uma vida difícil, todo mundo corre muito atrás. Então, o que acontece? O personal, ele vai entrar para ajudar. Então, não é só botar as coisas no lugar. Tem essa coisa também de agilizar a vida, é isso? Isso, nós cuidamos de tudo. Certo. De documentos, de tudo. Se eu tenho uma vida muito corrida, acordo todo dia, seis horas da manhã, quero achar aquelas blusas certas. Você já sabe onde você vai colocar aquela... Pô, bateu o olho, é isso? É. Tudo que nós organizamos fica visível. Ah, bom. Então, não tem aquela coisa de perdi. Não. Cadê? Ninguém perde nada com o organizador, não. E para manter, como é que faz? Lógico, eu fiz a organização de um espaço, eu vou passar as fotos daquele espaço para a secretária da casa, para a dona da casa, para quem cuida. E vou mostrar as técnicas, porque eu não faço e vou embora, eu faço e ensino a pessoa a manter aquilo ali. Bom, legal. E é fácil? Ou é dar trabalho? Não? Não, não, é fácil. Fica mais fácil do que a bagunça, né? Mil vezes. Sem comparação. Legal. Então, é isso, gente. Então, nós temos aí mudança. Gente, mudança, eu gostei dessa parte, hein? E olha quem me conhece, sabe que eu já mudei bastante, gente, de cidade, de estado. Então, mudança, que é uma coisa, às vezes, que você fica muito cansado, você estava num lugar maior e vai para o menor, ou o contrário, então, no menor e vai para o maior. Chama a Sandra, vale a pena, que aí ela te ajuda a botar as coisinhas no lugar e você vai ganhar espaço. Tem a questão do luto, que eu nunca tinha imaginado, mas realmente, né? Deve ser de muita importância essa ajuda para você lidar com os pertences pessoais, com as roupas, enfim, da pessoa que você perdeu. E falamos também da questão da própria organização, do tempo, de agilizar, né? Você se formou no Rio, foi isso? É, eu fiz meu curso. Eu sempre gostei de organização, isso já é uma coisa já minha. Aí, eu descobri a Micaela Góz no Santa Ajuda. Ah, que legal, é, porque ela tem Santa Ajuda, se você gosta de organização, você já assistiu, porque eu já assisti. A Micaela Góz tem esse programa na GNT, que ela organiza tudo e fica tudo legal. Foi ela que foi a professora da Sandra, que legal. Aí, eu estudei, meu primeiro curso foi feito com ela e a Ivana Portela, né, duas profissionais top. E depois eu quis, né, ter mais conhecimento na área, então eu fiz com a Priscila Saboia, que trabalha na Globo, né, não é de casa todo sábado. E tô aqui, né, pra pegar umas dicas, passar umas dicas pra vocês. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos, ela veio aqui já dar esse recado, nós vamos deixar o contato dela, se você quiser entrar em contato, pra organizar o que você quiser aí. E não é só guarda-roupa, gente, é casa, é tudo, né, tudo, a sua vida, né. Às vezes cozinha, cozinha também, às vezes é um ninho de mafagafo, como diria minha avó. Então, ela te ajuda, não é? Ela ajuda e você vai ver que fica tudo muito legal, muito bacana. Mas hoje ela trouxe dica também, né. Ah, não, vou marcar pra próxima vez, mas hoje tem dica aqui no programa. Então, vamos lá. O que que nós vamos fazer? Qual é o pulo do gato de hoje? Olha, muitas pessoas, elas não sabem como fazer. Elas veem aquilo tudo montuado e ficam, meu Deus, o que que é isso, né. Então, a gente vai ensinar assim, eu vou pegar algumas coisas, vou dar algumas dicas pra vocês, de quem, de repente, não pode me chamar pra ir na casa fazer, né. Então, nós temos colmeias, nós temos coisas assim, que nós podemos comprar, né, que vai ajudar muito. E nós temos aquilo que a gente, às vezes, não tem como comprar. Então, não tem como comprar, vamos improvisar o negócio, né. Vamos improvisar uma caixa. Então, tem o pronto e tem o improvisado. Tem o improvisado. Que é a organização. Vamos pegar uma caixinha, vamos colar um contact, vamos fazer bonitinha. Bonitinha, essa aqui. Pode ser caixa de sapato, de presente? Pode, pode. Tá. Vamos improvisar, vamos botar um contact bonitinho e vamos organizar. Vamos lá, aqui tem uma camiseta. Uhum. Então, camiseta toda emboladinha. Uhum. Vamos dobrar a camiseta. Vamos devagar nessa dobra que eu já vi que tem truque aqui também. Tem truque, olha. Olha, aqui, aí vamos até o meio, pra lá do meio um pouquinho, aqui. Pra lá do meio, olha como é que ficou menor. Ih, gente, não fazia assim, não. Olha. Olha o tamanho da camiseta. E você coloca aqui, se você vai comprar uma colmeia, você coloca aqui. Uhum. Você não tem dinheiro pra comprar colmeia. É. Vamos botar aqui na caixa. Uhum. E assim sucessivamente. Certo. Aqui tem um papelzinho, né? Isso. Tá, então assim eu posso organizar dentro de uma caixinha, aquelas caixinhas com as camisetinhas caneladas. Isso aí, todas as camisetinhas. Ou isso aqui, isso aqui também não é caro. Ou isso aqui. Se você quiser fazer... Isso aqui, eu tô falando de um jeito ou de outro jeito. De outro. Eu não sabia que dobrava assim, mas agora eu já peguei. Vamos lá. É igual aqui, uma camisa normal. Uhum. Aí você não tem gabarito. Gabarito é o quê? O gabarito seria isto aqui, tá? São vários tamanhos pra fazer as dobradoras. Pra elas ficarem todas do mesmo tamanho. Uhum. Mas eu não tenho gabarito, eu não posso comprar gabarito. Ponto. Uhum. Vamos pegar dois dedinhos após a gola. Ó lá, dois pra cá. Vamos dobrar. Dois pra cá. Dois dedinhos, né? Aqui, ó. Dois dedinhos. Dois. Isso. Aí dobrar. Ah, tá certinho. Vamos fazer isso aqui. Entre. Isso aqui. Olha. Olha o tamanho. Ela vai dobrando que o negócio some. Entendeu? Fica uma caixinha. Ou você bota na caixa, ou você bota na colmeia. Aham. É você que vai decidir. Definir. Agora, essas dobraduras também são interessantes pra fazer mala, né? Tudo. Eu imagino que... Pra mala, mesma coisa. Se você for fazer uma viagem, tem uma viagem marcada, e às vezes aquela viagem que a mala não pode ultrapassar o tamanho. Você tem que dar um jeito de botar tudo ali dentro daquela mala, você ajuda também. Isso aí. Gostei das dobras. Temos tempo, né? Temos. Pode dar dicas. Então, vamos pegar agora aqui... Eu trouxe duas coisas simples. Vamos botar isso pra cima? Vamos botar. Tá bonitinho, ó. Vamos botar simples. Vamos fazer simples. Uma coisa simples. Uma peça simples. Olha. Uma lingeriezinha. Uhum. Né? Ah, não sei dobrar. Né? A pessoa não sabe dobrar. Então, vamos lá. Ó. Você vai pegar, vai fazer... Vai tudo chegar no retângulo. Ah, peraí. Olha só, gente. Eu faço assim. Vou te mostrar... Posso te mostrar como é que eu faço errado? Ó, de fato. Todo mundo deve fazer assim. Eu faço assim, ó. E ó que eu ainda me acho organizada. Mas, realmente, ó o tamanho que fica. Vamos ver a dobra dela agora. Ó. Você vai pegar... Mais pra frente. Tudo vai chegar no retângulo. Rodou. Ah. Olha. Aí fica compridinho. Você vai pegar isso aqui, ó. Ah, meu. Legal. Vou colocar aqui. Gente, olha o tamanho que essa peça ficou. E olha o pacotinho. Tudo é um pacotinho. Muito bom. Pego e coloco aqui. Reparou. Essa é uma calcinha pequena. Uhum. Mas aqui nós temos uma maior. Maiorzinha. Vamos lá. Né? Uma calcinha maior. Uhum. Vamos pro mesmo processo, olha. Dobrou lá na frente, ó. Isso. Deu a dobrinha. Isso. A ideia é ficar com esse formato, né? Retângulo. Toda peça, ela chega num retângulo. Uhum. Já depois, ela chegar no pacotinho. E bota o forrinho pra dentro, olha, gente. Um pacotinho aqui, ó. É. Aí a gaveta vai caber muita coisa mesmo, né? Vai ganhar espaço. Vai caber muita coisa. Esse pacotinho, a gente vai, ó. E tchum, lá dentro. Então, tudo está aqui. Eu quero uma lingerie, assim, ó. Bota aqui. Então, olha, os pacotinhos. Vamos simular aqui que isso aqui é uma gaveta. Se a gente fosse botar essas calcinhas, vamos tirar as blusinhas, todas abertas aqui, não Deus nos acuda, né? Agora, se você arrumar na colmeia, como é que fica na gaveta? Aí você coloca na gaveta. Olha, gente, olha que legal. Olha, você ganhou um espaço. Aqui até pode entrar sutiã. Isso. Ó, viu? Gente, que legal. Então, a organização, o foco é exatamente esse. É que você consiga ter espaço. Espaço. E pode até separar pro corpo, porque tem peça que não dá pra você usar com determinada roupa. Isso aí. Você pode ter aquela colmeia de roupa da noite. Você pode ter colmeia da lingerie do trabalho. Ah, legal. Pra dormir, né? Alguma coisa assim. Essas coisas. Que bacana. Você estava dando uma dica legal aqui, em off, sobre a gaveta. Ah, meu armário tem só duas gavetas, eu precisaria de mais. Comprar meias. Eu posso usar caixa como gaveta, é isso? Pode usar. Compro caixa bonitinha. Ou então pega a caixa. Quem não tem como comprar a caixa, faz com contato. Caixa de sapato. Isso. Tem caixa de sapatilha que é fininha assim. É, tem mesmo. Eu acho que eu tenho até mal em casa. Já vou usar. E faz. Fininha. Porque essas caixas, às vezes, são bem carinhas, né? É. Às vezes, isso aqui é mais em conta que é caixa. Essas são caixas organizadoras mesmo. Assim, carinhas é lógico. Se eu tenho, fica lindo. Pra comprar. Mas se puder fazer, é uma boa dica. E é uma ideia. Ideia. Olha só, gente. As peças pequenininhas, organizadas. Deu até uma paz, não deu? No coração? Quando a gente vê tudo organizado. Sandra, obrigada, tá? Pela tua participação. Quero te chamar mais vezes. Vamos organizar um dia essa cozinha? Vamos. Porque os chefes fazem bagunça aqui. A Sandra vem aqui organizar, então, pra gente. Tá bom? Tá bom, cara. Obrigada. Foi um prazer. Vou deixar aqui o contato pra vocês da Sandra Azevedo, do Personal Organizer. Conversa com ela, bate um papo, faz um orçamento sem compromisso. Se você quiser botar a sua vida em dia, tá bom? E, ó, tira uma foto e manda pra gente, pra gente ver o seu armário. Ficou legal, ficou bonito, tá bom? Eu vou encerrando o Diário Mais por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. e fiquem com a gente no Diário TV, canal 4 e no canal do YouTube, Diário TV Teresópolis. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.